Fala rapaziada do canal, excelente notícia para quem é assinante do EA Access, esse serviço exclusivo do nosso Xbox. Acabou de entrar no EA Access, no vauch do EA Access, o Medal of Honor Airborne, o último grande medalha de honra. Eu mudei a região do meu console para live americana e vou baixar o jogo. Ele não está disponível na live BR, eu vou tentar instalar ele aqui pela live americana, vou clicar aqui. Está baixando, já era, estou baixando aí o Medal of Honor Airborne, um jogaço de tiro aí. Para quem é fã dos Medal of Honor antigos, jogos de primeira guerra, segunda guerra, ele aborda o tema da brigada paraquedista americana na guerra. E ele é muito legal e está aí disponível, galera. Então, para quem for assinante do EA Access, você já pode baixar, ele não está aparecendo na live brasileira. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai em configurações, todas as configurações, provavelmente o seu console deve estar na live brasileira, eu suponho. Você vem aqui em sistema, idioma e localidade e coloca aqui embaixo, vai estar Brasil, geralmente está Brasil. Você vem, desce aqui, coloca Estados Unidos e pede para o console reiniciar. Ele vai reiniciar na live americana. O menu aqui vai estar tudo em inglês. Você vai notar que vai estar em inglês aqui. Aí você abre o seu EA Access pela live americana e já vai estar em destaque ali logo na entrada, o Medal of Honor Airborne. É só você colocar para baixar. Depois que colocou para baixar, você já pode mudar a região do seu console e voltar para a live brasileira, como eu vou fazer aqui. Idioma e localidade. Brasil. E reiniciar. O console vai reiniciar na live brasileira e eu vou ter o Medalha de Honra na minha conta, vou poder jogar ele numa boa. Beleza, galera? Então, espero que esse tutorial tenha ajudado vocês. Fica a dica aí, Medalha de Honra Airborne no Vault do EA Access. Um abraço e até a próxima. Valeu!